Bom dia, bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tô aqui chegando em Novo Mundo, quase na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná. Meus amores, olha a chuva que vai cair agora aqui, já tá chovendo lá pros lados de lá, olha isso, olha só a situação. Agora é 8h25 da manhã, tá 26 graus, tá fresquinho, tá agradável, até desliguei o ar aqui que já tava com meu pé todo geladão, mas eu queria mostrar pra vocês aí a tempestade que eu vou pegar, olha isso, que chuva grandiosa que eu vou pegar gente, meu Deus. Aí é aquele ditado, né, choveu, reduz a velocidade e redobre a tensão, porque com chuva a pista fica muito lisa, muito escorregadia, né, e é perigoso. E a gente tá indo pra casa aí, vou encontrar o maridão daqui a pouco, o maridão tá vindo na mesma direção e eu tô indo e ele tá vindo. Meu, mas olha, gente, não podia deixar de mostrar isso pra vocês. Olha só as nuvens, viu, carregadíssimas. Aquela trocadinha, né, vamos ver a altura que eu vou pegar ela. Passando aqui esse posto Taurus aqui, já parei aqui pra tomar café, numa outra ocasião, numa outra viagem. Então, tá. No decorrer das horas aí, a gente vai conversando, tá bom, meus amores? Só queria mostrar pra vocês mesmo aí essa... Essa tempestade aí que tá se formando. Olha só, já tá ventando bastante. Bastante vento. Ela tá passando por cima de mim aqui. Mas vamos, com fé em Deus, escoltada por seus anjos, né, e vamos que vamos. Desejo pra vocês aí um dia abençoado. Eu, os amores e minhas amoras, vou ter uma paradinha aqui na beira da pista aqui. Tô quase em Novo Mundo já. Quase na divisa do Mato Grosso do Sul com Paraná. Daqui a pouco eu vou atravessar a ponte, já vou estar em Guaíra, né, já vai ser Paraná. Eu resolvi parar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só a tempestade que eu vou pegar aí, gente. Olha só. Todos os ventos. Olha só pra lá assim, ó. Chega a tá friozinho aqui, sabe? Chega a tá frio. Aproveitar, esticar um pouquinho as pernas, né? Essa madrugada eu andei até as quatro da manhã. Parei pra descansar um pouquinho ali em Carapó. Aí dormi ali umas duas horinhas. Botei pra acelerar novamente. Tô indo pra casa, né? Tô indo de boa, tranquila. Acho que hoje até umas duas, três horas da manhã eu chego por lá. E se não chegar hoje, esses horários, chega de manhã cedo, né? Olha os nossos guerreiros aí, ó. Acelerando aí, ó. Olha aí o que você vê, né? Olha aí os guerreiros. Que show! Não é isso, meus amores. Boa! Seguir viagem, né? Só queria mostrar mesmo. Olha só. Olha só. A cor daquelas nuvem, gente, aqui. Elas estão indo pra lá, assim. Elas estão correndo bastante, ó. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. E eu também vou. Vou sentir do jovem vir. Bora lá, né, gente? Bora lá. Quero encontrar o maridão. Então, meus amores. Vamos seguir viagem, né? Vamos seguir viagem. Tem uma ancoradinha ali pra mostrar pra vocês como é que tá, ó. Eu mostrei quando eu tava andando e quis mostrar ali fora mesmo. Tá friozinha, tá? Tá friozinha. Agora vamos seguir aí, né? Vamos seguir. Porque eu quero encontrar o maridão, né? O maridão tá vindo pra cá na mesma direção minha. E eu acredito que ali por Cascavel que a gente vai se achar. Novo Mundo. Estamos em Novo Mundo. MS, Mato Grosso do Sul. Eu fiz entrega aqui na viagem passada. Mas o vento tá tão forte, meus amores e minhas amoras. O vento tá muito forte. Por incrível que pareça, eu gosto quando tá assim, ó. Nesse jeito assim, tipo nublado, querendo chover. Dá uma tranquilidade. É, meus amores. Eu vou ser obrigada a botar uma câmera urgente lá na minha casa. E também fazer aquele muro urgente. Nessa semana eu tenho que dar o jeito de fazer lá. De mandar fazer a parte da frente, né? Que a filha disse que nessa madrugada tinha um carro parado na frente de casa. Ela acordou no susto assim. Aí ficou espiando. Tinha um carro parado bem na frente da nossa casa. Dois cidadões dentro. Dois caras. E ela sozinha com o pequeno. Porque a Tawana tinha saído. A Ruth não tava. O marido foi viajar. E aí ela sozinha com o pequeno em casa. Aí diz que um dos caras saiu de dentro do carro e veio em direção à nossa casa. Aí ela abriu a cortina assim. Pra que ele visse que tinha gente em casa. E diz que ele parou. Começou a mexer no lixeiro. Ergueu o lixo. Baixou. Disfarçou. Entrou pra dentro do carro e ó. Se mandaram. Tenho certeza que eles iam roubar lá em casa essa noite. Mas eles vão cair do galho. Porque a gente vai instalar a câmera. E essa semana mesmo vou dar o jeito de fazer aquele portão lá. Vou chamar meu irmão pra me ajudar. E vou mudar o jeito. Aí meus amores ó. Atravessando aqui o perímetro urbano, né? De novo o mundo. Mandar um beijo especial aí pra todos que me seguem aqui. De novo o mundo. Da região aqui. Do MS. MT. Um grande beijo especial a todos. Eu entrei nessa rua aqui, gente. Fui lá pra dentro. Lá pro final da avenida lá. Fazer entrega. Agora mais uns KM aí. A gente já vai tá ali na divisa. Aí só dá uma buzinada ali. Porque eu tô vazia, né? Olha aí, gente. Já tá começando a pingar aí no... O parabrisa do caminhão. Aí essa loja aqui, gente. Da esquina de decoração, ó. Meu Deus. Não gosto nem de olhar. De tão perfeita. Segura aí no 40 por hora. E a chuvinha começou a cair aí no parabrisa. Mas com muita calma. Tá bem tranquilinha, hein? Tá uma chuva... Chuvarada. Eita que agora tá engrossando. Viu o rapaz ali, correndo? Que sarro, né? É, vamos ter que virar o paladrinho. Adoro. Essa curvinha aqui, ó. Fechadíssima. Então é isso, meus amores, ó. Começou a chuvarada aqui. E agora vamos redobrar a tensão, né? A 18 quilômetros vai ser a divisa. Fechou o tempo, meus amores. Meus amores e minhas amoras. Caiu a chuvarada mesmo. Olha aí. Como é que tá isso? A gente tá indo aqui bem, de boinha, né? Pra... Não correr riscos, né? Olha só. Vamos atravessar a ponte aqui agora. Olha isso. Fechadíssimas. Muito branco, gente. Olha isso. Não dá pra ver nada, 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 nada. Olha só. Ó. Viu aí. Não se enxerga nada, gente. E a poeira é tanto. Olha isso. Não valia pra que quase um rio mesmo, sabe? E aí caiu a chuva com dor de gás. Essa é uma ponte também bem extensa, bem longa. Ponte que divide os estados do Mato Grosso do Sul com o Paraná. E aí... E aí... Meus amores e minhas amoras Se eu tivesse combinado Não tinha dado tão certo, gente Olha lá Olha lá quem tá lá Cheguemos juntinho no pátio do posto, gente Isso aí Olha lá quem tá lá Chegando lá Cheguemos juntinho no pátio do posto Eu e ele Se nós tivesse combinado, gente Não tinha dado tão certo Que incrível Meus amores e minhas amoras Nove e meia da noite Olha a chuva arada Aqui, gente Vou até parar por esse posto aqui Ficar por aqui mesmo Porque é muita chuva, muita tempestade Trovoada e tem bastante espaço aqui Eu vou aproveitar e vou ficar por aqui mesmo Amanhã eu não sigo viagem Queria chegar hoje Por lá, mas não vou arriscar não Vou achar um cantinho aqui E se ninguém se incomodar Só vou ajeitar o caminhão aqui Meus amores e minhas amoras Olha isso aí Olha a chuva com vento Graças a Deus que deu certo Deu chegar bem aqui no posto Só carro parando Porque é muita chuva com vento, gente Olha isso Eu tô toda corta aqui Mas vou ficar assim mesmo Porque eu não tô enxergando nada Aí eu vou dormir Amanhã de madrugadinha eu saio É o pai do céu Que trovoada, gente Meus amores e minhas amoras Parei pra dormir um sono aqui Tava mais aguentando aqui de cansada Nossa, gente Que correria, pai do céu Obrigada Dormir uma horinha aqui Que tá muito sono Ó, vamos seguir viagem de novo, né Bora lá Dormir uma horinha aqui Dormir uma horinha aqui Dormir uma horinha aqui Dormir uma horinha aqui Dormir uma horinha aqui